Bom dia, gente! Olha a cara dessa pessoa! Olha só isso aqui! Tudo ressaqueado! Eu não, gente, mas assim, o resto das pessoas... Olha a outra! A Maria do Socorro! Olha a Maria do Socorro! Você conhece a Kelly? A Kelly! É Guilímpia! Guilímpia! Bom dia, gente! Nós estamos... Onde que nós estamos, Cadu? Fala aqui! No Convento da Penha! Nós estamos no Convento da Penha aqui em Vitória E viemos aqui fazer vídeo pra vocês Mesmo assim, com essa cara de cagada que eu estou Vocês estão vendo a minha cara, Cadu? Nem comentar com vocês! Mas nós viemos aqui fazer vídeo E eu espero que vocês se divirtam com a gente Porque nós estamos nos esforçando muito! Só pra vocês... Não sabe o que tá custando isso! Tentar muita coisa! Mas a gente vai fazer vídeo Porque não dá pra gente ver sozinho A gente quer mostrar pra vocês! Então roda a resenha e a gente vai voltar agora com vocês! Música 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 Gente, a gente tinha perdido minha mãe Música 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 Olha bem para a minha cara e vê se eu peco o gato. Não peço, já é a vida do pecado. Não, o pecado não pensou. Cadu querendo ir para a sala dos milagres, gente. Gente, a gente está em uma altura que está me dando um mal-estar terrível. Eu amo essa junta e ressaca, ela está tremendo. Junta e ressaca e essa altura. Gente, hoje eu fico com medo de pedir para você entrar no meu canal hoje. Vai limpar a casa do Júlio. Vai limpar a casa do Júlio. The Power Pop Girls, lindinha, bonitinha, biscatinha. Maria do Socorro. Nossa, a gente está subindo demais, gente. Nossa senhora, está balançando esse negócio. Gente, olha a altura que nós estamos. Nós estamos muito altos, não estou brincando não. Olha lá, vocês estão vendo isso também. Olha a altura desse babado. Isso, nós estamos no Convento da Penha. Penha. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos, nós estamos no Convento do Júlio. Como que é mãe? Ai gente do céu, olha o olho da pessoa, gente Esse é o olho que queimou largado Olha que linda a vista, gente Marra bonita, fica marra bonita aqui, ó Ricardo, Ricardo Bate o cabelo, deixa eu bater Ela tava com tapete ontem assim que... Um beijado, velho Essa cara de gente é muito perda, gente Olha só pra vocês verem como que a gente eleva tudo a sério Porque a gente está ressaqueado Mas eles estão fazendo vídeo pra vocês Gente, quem tiver a oportunidade e vier a Vinditórias Vila Velha, né gente, que a gente tá em Vila Velha Venham aqui no Convento da Penha, dá uma olhada Olha só, gente, a vista é incrível O convento é maravilhoso E vale muito a pena tá aqui, gente Eu espero que vocês, se vocês não viram os vídeos anteriores Dão uma olhada Porque vale a pena também dar uma olhada E fica ligado no canal Porque tem um monte de vídeo chegando ainda Porque a gente ainda vai ficar um final de semana todo aqui Tá bom? Eu vou apresentar a vocês O que é a ressaca em corpo Se a ressaca tivesse o corpo seria assim Tá sujo todo dia Que bagunça Que bagunça Sim, mas agora não tava bagunça Não Como que é? Que que foi? Que que foi? Ai, Jesus Olha a cara de piscate que ela faz, gente Não é dessa piscate que eu tô falando É de trás, olha lá Faz carinha de mulher casada, faz? Faz carinha de mulher casada que não tá dormindo com o leiteiro Ou com o pedreiro Ou com o pedreiro Ai, gente Ela não faz isso Como que era sorriso com o Ricardo Ontem que parou com ele? Ah, oi Como que essa pessoa me parou no meio do trânsito, gente Como que era risadinha em casa da minha? Ai, Jesus do céu Ela não ria, gente Congelou assim Congelou, é? Achei que ele tava com botox Ela morria Teu puta com botox Ai, meu sonho, gente Tá lindo Tem botox pra cu agora As frega voltavam tudo Às 18, né? Porque a gente tem 18, cê sabe Olha a minha conversa da minha mãe, gente Queimou o vídeo, apaga Ai, você tá pedindo barulho? A conversa da pessoa Desculpa, 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 desculpa Acabou com o brioco do filho Eu adoro, ó Azul de ressaca de óculos, linda É muito pescate É muito pescate Ah! Fazendo o quê de Santinha? Carinho A linha de Santinha Não Olha só Povo todo bonito Todo povo bonito E tem a Neylor lá atrás A Neylor tá chamando a minha mãe pelo shopping Deixa eu pensar por quê Não, pega toda conta Ela é dessas Ela é assim, ela fica nervosa Ela fica rica Vamos pra casa Então, nós terminamos este vídeo Como vocês viram, nós estávamos no Convento da Penha Eeeeeee Lugar maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado Olha pra você ver o quanto que nós gostamos de vocês, gente Que tá todo mundo cagado na ressaca aqui Mas a gente... Na verdade, a gente veio pedir perdão pro nosso departamento Falou verdade Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Como eu digo todos os vídeos, eu vou dizer nesse também Porque eu não sou obrigado, eu já tô com ressaca mesmo, né? Não deixem de passar Se vocês estão vendo esse vídeo no Facebook Não deixem de passar lá no Youtube Se esqueça de apertar o sininho Porque isso vai mostrar pra vocês todos os vídeos novos que estão chegando Eu fico por aqui Lembrando que se vocês viram esse vídeo Vocês já fazem parte do meu canal, gente Então assim, não deixem de entrar no meu canal Um beijo E até o próximo vídeo Dá tchau, galera